A CIDADE NO BRASIL 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 Eu tinha ido no cinema, eu tava quase que 15 anos, mais ou menos, e passou um filme assim, o Louisa Mestranco tocando, sabe? Aí, quando você terminou o cinema, eu tô indo pra casa, devia ser umas 10 horas pro interior, né? Umas 10 horas da noite, muito ou menos. Tô passando em frente a uma casa e tinha uma orquestrinha ensaiando e tal daqui. Já mudou a minha vida. Aí, pra você é música. Eu nunca tinha ouvido um som tão lindo igual aquele lá. Eu falei, vou estudar música. Aí foi aí que eu parei com o cavaquinho e comecei a estudar o trompeto. Que coisa, né? Um momento assim, muda toda a vida da gente, né? Não é mesmo? Foi o que aconteceu comigo, tá? Aí nunca mais parei, tá? E a gente estuda, né? A música europeia, mas eu, no meu caso, pensando em melhorar a música nossa, a nossa música, a música brasileira, no caso, né? Eu consegui fazer alguma coisa porque a gente não tem... As bandas, por exemplo, as orquestras, por exemplo, era orquestra pra baile, pra dançar. E eu mudei e falei, não, agora nós vamos fazer música para ouvir, né? Um concerto mesmo. Independente de ser música popular, porque eu misturo um pouco de música popular com música irudita, música, sabe? Música de igreja, música dos negros, né? Africana, com descendência africana, né? E deu certo, isso foi em 80, quando a gente começou a nossa banda, isso foi em 80. E tá dando certo, mas... Sabe como é que é música? Música comercial, né? É um rolo, uma confusão, não tem assim uma certa diretriz, seja que Deus quiser, né? Cada um dá na cabeça, né? E a gente já quer disciplinar mais esse bigode, né? O ensino da música, porque no Brasil, por exemplo, é tudo assim individualmente, porque não tem uma regra. E a luta, a luta pra gente, nós vivemos de música, nós lutamos muito, porque a gente quer deixar esse lado um pouco comercial e pensar mais no lado intelectual também, né? Então, a gente vem assim lutando muito pra isso, pra mostrar um lado, o lado mais espiritual, o lado da música. Eu acho que aí o ser humano vai, assim, criar um caminho mais decente, um caminho mais puro, como é que a gente vai fazer música, não. Sem aquele lado de diversão, de confusão, tudo. Eu, praticamente, eu, assim, não fiz universidade de música, na minha época não tinha faculdade, né? Eu fiz mais, assim, estudo, assim, individual, tal. E tinha um professor, um grande compositor, eu ia lá e estudava durante uma temporada, tal. Aí vinha outro, eu achava mais interessante, aí estudava mais um pouco, tudo. Então, aí eu entrei nas orquestras. As orquestras me ajudam muito. Porque a orquestra, ela dá, assim, uma espécie de uma cancha, né? Uma vivência para o músico. Tem muitas coisas que você não aprende na escola, não. Tem que aprender na rua mesmo, né? Eu fazia parte de um conjunto que se chamava Os Brasões, né? E nós tocavamos no programa, que era o Divino Maravilhoso, né? Então, isso foi em 67, 67. Mas antes teve aqueles do grande festival internacional, não participei, não. Mas os locais, né? E, é, naquela época, era a época que todo mundo tinha algo novo para mostrar. E era interessante porque a época, como é que eles falavam? A época do Faça Amor, Faça Guerra, né? E a época dos hippies, tudo. Era muito legal porque você criava e todo mundo chamava atenção, todo mundo queria algo novo, diferente. E a gente nem visava muito o negócio de dinheiro, não, tá? A gente visava as coisas novas, né? Eu tocava trompete e dirigia a música. E tinha aquela confusão que, nossa senhora, vixe. Mas era muito legal. Eu gostava muito daquela época. Não é que a gente tem saudade disso, não. É que facilitava mais as coisas para a gente, né? A música é o seguinte, quando você vai colocar a música para o palco, ela tem que ser ensaiada, re-ensaiada, tem que fazer o máximo possível para você passar as mensagens, né? E eu acho que isso aí, para nós, os profissionais, por exemplo, deixa muito a desejar, porque a gente não tem recurso para isso, para poder ensaiar, para poder evoluir cada vez mais. Eu acho que a música, no caso, ela pode beneficiar a humanidade, se a humanidade tiver a cabeça, pode mostrar um lado do mundo como é que é a paz, sabe? E eu acho que está faltando isso, né? Agora, atualmente, por exemplo, tem que fazer um monte de composição aí, porque eles vão gravar uma série de música instrumental, né? Então, eu vou acabar fazendo um monte de arranjos, então. Mas, quando você faz os arranjos, você está fazendo uma parceria junto com o compositor, e você acaba criando também o outro lado. Porque uma música, por exemplo, assim, ela dá, dependendo do espírito da pessoa, cada um pensa de um jeito. Quando nós fizemos aquele projeto Os Arranjadores, nós fizemos dois arranjos, fizemos uma música só. Aí, eu falo assim, pô, e agora? Como eles vão fazer? Aí, eu falo, não, deixa, deixa que o povo precisa saber, que cada um pensa de um jeito. Você vai escrever, era um trenzinho do Caipino, um arranjo, o outro vai escrever de outra forma. E, de fato, foi. É som diferente. Você vai ouvir a mesma música com um intérprete, e cada um interpreta de um jeito. Eu acho que o que é passado para nós, a gente tem que passar para as pessoas, principalmente para as pessoas que estão vindo agora, né? E foi através disso aí que eu comecei a ensinar, né? Nem cobrava nada, tudo. E eu acho que Deus passou para a gente, isso aí a gente passa para o outro. E com um sorriso, com um alegre, feliz da vida por estar vivo e por gostar dessa coisa maravilhosa que é a música. que é a música. Acho que a gente sabe que a gente tem que entender, não, não. Obrigado.